Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Idealogy, hoje é pra gente jogar de Samara e simplesmente com uma única oferenda, deixe essa killer top tier, mano. Pelo menos nesse mapa específico ou em mapas mais fechados, eu botei uma build bem específica aqui nela, que eu acho que ficou bem bacana, eu consegui utilizar bem ali essa build nessa killer. E simplesmente ela em mapa fechado está bem chato, só que na minha opinião killers não devem depender só de mapa, cara. Eu acho que ela ainda precisa de um buffzinho, mas no geral eu gostei da killer, velho. Eu vou falar rapidamente pra vocês a buildzinha que eu tô levando e mostrar pra vocês a build, né, no caso o mapa infernal pra essa killer, que é perfeito pra essa killer, velho, perfeito. Então vamos lá. Tô levando aqui então o primeiro perk, o impasse, o perkzinho do Cenobita. Já que cada vez que alguém termina um gerador, o gerador mais avançado depois desse que terminou, simplesmente vai ser trancado pela entidade por 30 segundos. Isso dá uma ajudinha aí pra gente não sofrer aquele double instagem, basicamente, né. Perkzinho bem nice. Tô levando aqui esse perk que eu achei muito interessante nela, que é o Faça a Sua Escolha. Por quê? Quando a gente enruca um sobrevivente e se afasta mais de 32 metros desse gancho, simplesmente o cara que salvar esse maluco do gancho, ele vai ficar exposto por um minuto. A ideia é fazer o quê? Botou esse cara no gancho, se afasta, vai entrar em chase com outro, vai olhar a gem e salvou esse maluco, teleporta numa TV próxima e pega esse cara que salvou, velho. Simplesmente muito bom esse perk pra Samara, velho. Obviamente, tô levando intervenção corrompida mesmo, o level 1 já dá aquela ajuda, né, trancando os 3 geradores mais instantes de mim por 80 segundos aqui. Já é alguma coisa pra gente não tomar aquele primeiro gerador ou até mesmo 2 geradores no começo da partida. E, obviamente, Pop Goes the Weasel, que na minha opinião, muito necessário, perkzinho quase que obrigatório hoje em dia, pra gente simplesmente teleportar na TVzinha ali e já dar o Pop. Simplesmente muito bom. Como ela é um combo ali entre, vamos dizer, o Wraith e o Fred Kruger, o Pop cai muito bem nela também, porque simplesmente ela ruca o cara, vai lá na TVzinha, teleporta do lado daquele gen que tá quase acabando, aplica o Pop e GGWP, mano. Tô levando aqui também esses dois combinhos de Adams que eu achei bem interessante pra ela. Esse daqui é o Foto Distorcida, sobre eventos que presenciarem a manifestação, ou seja, quando eu tiver saindo daquela invisibilidade, eles vão gritar, né, 16 metros ali, vão gritar e revelar a própria localização por 4 segundos. É meio que se eu estivesse usando aquele perk do One, que eu esqueci agora o nome dele, tá? Tipo aquele perk quando a gente deita sobre eventos e todo mundo que estiver ali no raio de terror grita, sabe? Então é basicamente isso. E tô levando esse telefone aqui, que é o outro addon dela. A manifestação inflige o efeito de estado lentidão por 3 segundos a sobre eventos em até 7 metros. Então eu deixo eles um pouco mais lentos, consigo sair ali do mundo espiritual e eles não pegam tanta distância, uma parada assim, basicamente, tá? E obviamente de oferenda eu botei o RPD, que era o último que eu tinha, mano. Velho, simplesmente tá absurdamente forte esse mapa e essa buildzinha ficou muito bacana pra ela. Vocês vão ver aí no vídeo, cara, que o pessoal até desistiu de jogar ali, porque, mano, teleporta lá pra cima, teleporta lá pra baixo, aplica o pop, o pessoal salva, já fica exposto, já teleporta na TV, já aplica o exposure. Mano, muito bacana. Ficou infernal essa Samara aqui nesse mapa com essa buildzinha aqui, basicamente, tá? Dá pra mudar algumas coisas na build, mas eu acho que o Make Your Choice faz muita diferença ali, realmente, pra ela, tá? Então um grande abraço, valeu, falou e eu fui! Tão junto! Agora sim, mano. Recon City talvez seja um mapa bom pra ela. Vamos ver se vai dar bom. Recon City. Eu tinha que melhorar um pouco essa tela dela aqui, velho. Ó. Ok. Já me manifesta aqui. Já grita. Tem gente lá em cima. Esse cara vai campar essa pallet. Campou demais. E aí, pessoal? Deixa eu botar aqui, vai. O pessoal tá me seguindo, cara. Caralho, pessoal. Vai conseguir fazer um bodyblock ainda. Ok, vai. Ok, vai. Aceito, aceito, aceito. Ok. Oi, tudo bom? E aí, de boa? Cara, esse addon do pessoal gritar quando eu saio do coisa é muito bom, velho. Ele é literalmente um... Poxa, aquele perk lá que o pessoal costuma utilizar muito noni, cara. Caramba, vocês estão dando sorte com os ganchos, hein, velho. Os ganchos tão longe. Cara, os ganchos tão longe. E ao mesmo tempo... Do lado de uma pallet safe, tá ligado? O cara, se dropar já era pra mim. Dois ganchos rápidos que eu já deveria ter feito. Oi. Caralho, já era pra mim tá com dois ganchos, velho. Dois fucking ganchos já. Caralho, já era pra mim tá com dois ganchos. Caralho, já era pra mim tá com dois ganchos. Ok. Beleza. Agora sim eu vou poder fazer um gancho, né? Pelo amor de Deus, cara. Eu vou ir ali da pop. Show. O cara se curou. Vou ir longe pra ativar o meu maker choice. Nice. Oi. Tudo bom? De boas, cara. Make your choice pra ela vai ser um ótimo perch. O cara já atirou na cara, já, velho. Tanca pra ela. Ah, vai. 5 gem eu não vou... O cara encostou aqui, nice. Já vamos reduzir muito esse gerador. Recuperei meus dois ganchos que eu tinha simplesmente entregado, né? Esse cara vai querer brincar aqui, mano? Hum, ele tem BL, por isso que ele subiu lá. Ele tá acampando muito essa palette aqui. Ah, mentira que eu não consegui fazer essa jogada. Caralho, velho. Eu joguei tão certinho, tão bonitinho, cara. Tentar pegar ele de surpresa. Eu vou ter que... Quebrar essa palette aqui. Vou quebrar essa palette aqui, sair um pouco dele. Nice. Nice. Ok. Vem cá. Os caras já estão com Dead Hard, já. Provavelmente já deve estar com DS. Tem problema. Eles estão farmando por causa do meu Maker Choice, tá ligado? Dropa. Ok. Agora eu vou sair um pouco dele. Vou dar um TP naquela coisa lá, ó. Usar meu pop. O cara tá na palette de novo. Vamos ver se dessa vez eu consigo agora. Oi! Os caras tem Dead Hard, né? É ele mesmo. Nossa, trolei. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, mano. Quantas pessoas tem? Ah, não rolou. Tem um cooldown, então, pra mim, utilizar essa habilidade? Seadon, na verdade. Vem cá, tanca aqui. Isso. Ainda tem bastante tempo, ainda. De... Coisas. Ok. Ok. Ok, mana. Eu vou ir até a ponta. Aí ela pula. Ok. De uma hora ela vai ter que pular, mana. De uma hora ela vai ter muito que pular. Deixando essa killer infernal, velho. Com a atiradora. Agora que eu vi que eles terminaram o primeiro. Eu vou ir lá embaixo, velho. Yes. Cara, esse gem do meio não vai sair, velho. Tô te falando. Fada que eu não tenho nenhuma... Nenhuma coisa lá, velho. Nenhuma coisa aqui em cima, na verdade, eu tenho essa agora. Oi. Oi, tudo bom? E o Dead Hard, como é que vai? Não. Com certeza tem DS. Deixa eu ver se tem alguém perto aqui. Não. Vou quebrar esse gem. Deixa eu ir pra cá, vai. Ninguém. Vamo aqui. Oi. De boinas. Na laguenas. Já foi essa palete aqui, parceira. A outra lá da frente também já foi, mano. São duas paletes extremamente gods que já foram. É, ó. Dropou. Nossa. Vocês viram que eu passei pro lado, né? Oi. Não, esse é o cara sem Dead Hard. É o Renato que tem DH. Tô... Tô precisando tirar alguém do jogo já, mano. Eu vou dar uma ida naquele gem lá. Vou dar uma ida naquele gem lá. Ok. Tem algumas paradas que simplesmente são muito confusas. Ok. Mind Game deu pra ganhar ele aqui. Ai, mano. Tem dois caras com Dead Hard, cara. Ok. Ok. Mano, eu preciso ir lá dar um pop naquele gem dele, que tá muito avançado. Esse gem de baixo, ele eu não sei como é que tá. Eu acho que tem alguém a ficar, mano. Ou o pessoal tá se entregando já. Pela TV ali, tá desligado. Aí, esse gem aqui. Nossa, tá muito 9-9. Tinha gente aqui fazendo ele, por isso. Cara, essas marcas não tão... Caralho, velho. Sabia que tu ia estar em algum lugar, mano. Em algum lugar tu tem que estar, velho. Marcas frescas. Ok. É, mano. Não tem pra onde correr, não. Não tem pra onde correr, velho. Já entra em jogo o meu Dead Lock? Mano, vai lá naquele maluco, velho. Ok. Lá em cima, talvez? Não. Deixa eu voltar pra lá. Cara, ela tem um controle de mapa fenomenal, velho. Pulou. Desce. Pois então, parceira. Desce. Desce. Que subiu, será? Eu acho que voltaram lá pra cima, cara. Toma. É, mano. O pessoal cansou. O pessoal não quis, tá ligado? Não tem como. Esse mapa aqui, pra essa killer, é perfeito. Pra essa killer aqui é perfeito, velho. Não tem como. Já pensou, velho. Ó. Mas não nasceu tão longe. Nasceu aqui no saguão aqui de cima. Não. Olha lá o que eu consegui achar. GG, velho. Mano. Eu perdi dois ganchos, tipo assim, muito rápido na partida Principalmente por um bodyblock e o outro Porque simplesmente os dois estavam muito afastados Não tinha nada ali GG, mano, GG Deu ótimo a partida, velho 31 em 700, basicamente quase 32k nessa partida aqui, velho Quase 32k